A pedido de muitos de vocês, hoje eu trouxe o retorno da dupla Zoka-UAL no 2v2 Mano, faz muito tempo que eu não acompanho a evolução do UALU no 2v2 Então hoje eu decidi chamar ele pra me carregar nas ranqueadas do GC3 Pra me ajudar a chegar mais perto do tão sonhado SSL Mas sério, eu não esperava que esse velho ia tá tão bom no joguinho A ponto de literalmente me botar na mochila, véi X1, hein? Você e o Peron? Muito tempo, véi, muito tempo Nossa, nossa, que isso, ó Que isso, véi Nossa, isso foi um pass... Sem mais enrolação, eu vou rodar propaganda rapidinho e já volto com o ALU me carregando Fala aí, galera, beleza? Faró aqui E mano, o vídeo hoje está sendo patrocinado pelo RL Exchange, mano Que pra quem não sabe, é o melhor site para compra de itens Disponível para todas as plataformas E os preços são os melhores que existem por aí Então, mano, se tu quiser tonar o seu carro, véi É literalmente a melhor opção que você tem E galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALL Porque além de você ganhar 3% de desconto e ficar o mais barato ainda Vocês ajudam muito o canal Puxo e pan Direitinha? Minha surdina aqui Pé Nossa, perfeito Toma! Olha isso Uma direitinha dessa, véi Olha no pé, mano Eu não consigo Esquerdinha que eu vou fazer igual, véi Esquerdinha? Quero ver, então Replay, hein Estou no meio do que é coisa Ah, não vou fazer igual, não Ah, não A bola bateu no teto, véi Atrapalha Pode ir E boot no meio, por si Ah Toma! Bump, véi Vem, vou se ligar Você vai? Oi Ah, meu Deus Tá dentro, tá dentro Mano Cara, eu quase fiz merda, mano Que tiras, véi Olha isso Mano, eu chutei muito no cantinho, véi Olha Que isso, véi Nossa, quase entrega Vem no bump, vem no bump No meio Nossa, não entrou Agora entrou Olha lá Que isso, véi Pô, tu tá o artilheiro, hein, véi Aperta tab, hein Cara, cê viu, mano Três gols Três chutes, três gols, véi Vamos pra ele Nossa, véi Vem, pushpun, vem Vem, pushpun Nossa, ele não morreu Morreu Nossa, meu Deus Tirei, hein Tem tempo Tem tempo X1, hein Nossa, o pushpun capotou aqui, véi Os reflexos de quem tem 18 anos Tá em dia, hein, véi Tá em dia, mano Ai, tá fora Ah, pô Que isso, que isso Ó atrás Nossa, véi Que isso, onde foi? Nossa Muita chute, véi Achei que dava pra eu pegar ali Fui bonito, véi Tá fora Calma, calma, calma Tá perigoso, tá perigoso, véi Cara invocaram, véi Ai Dá pra eu passar Meu Deus, olha quem veio Tinha que ser o pushpun, né, véi Olá Nossa Nossa, que que ele tirava, né Mano, olha o pushpun como ele vem, véi Vou pegar o boost aqui Quando ele vai pegar Boa, boa, boa Ih E aí é gol, né Não tô entendendo, véi Ô, o pushpun de novo Eita, um murailo Faz uma direitinha pra eu mostrar pro murailo quem manda, mano Tá Toma aí, ó Pézinho, véi Ele vem dessa daqui Nossa, véi Pé torto Pé, um beijo Tá Tá Opa, bom dia Tô sentindo a presença de um pushpun aqui Ai, nossa Foi o murailo agora Fui Picou-se o tempo No meio Jesus, senhor Que que foi isso? O murailo tá aí O cara foi, véi Que isso O cara foi de maluco, véi Tiro Aparentemente ia não tirar Nossa, eu tenho que ser Tá perigoso, pode pegar o boost aqui Ai, não peguei Que bom, murailo Meu Deus Meu Deus Dei esse pau em cima da bola, mano Ai, eu tô no feio Nossa Nossa, ele defendeu Meu Deus Meu Deus Ah, ele não pulou É play Tá zerado os dois Que isso Não perdoa Ah, ele roubou meu boost Nossa Tá de boa, tá de boa Ai, espada pra marcar Ai, ele pegou Ele pega, será? Nossa Meu Deus Mano Não é possível Mano, as estrelas Estão se alinhando, mano Vou lá, sumi Nossa Meu Deus Aí, acabou Esse cara pipoca muito, véi Que isso Nossa Oi Ai, play Nossa Fique Ué Meu Deus Ah, mano O cara errou, véi Um pushpun Nossa, achei que ele faria, véi Tirei dele, ó Sai de novo Ele faz, ele pega Ui Ele não puxa Tô voltando, tô voltando Me pushpun não virou, véi Puxi Ai, ai Eu trollei muito Meu Deus Mano, eu nem te conto o que eu fiz, véi Eu fui matar o cara na maldade Daí quando eu tava voltando Tava zerado, véi Eu tirei a câmera da bola Um segundo pra ver um pedizinho ali E acabei friando Sem querer Nossa, me buguei tudo, véi Tá zerado Aí, acabou Eita Eu vou de bem Eu vou? Ó O Peron vai virar, véi louco Ó Ó, tem tempo Não, não Não, não Não, não tenho não O Peron vai, mano Pega, eu pego, eu pego Pega Toquei pra ele Toma Ai, que azar, véi Melhor do mundo Cliffei Só tem o Peron Ele foi, mano Deu certo ainda, véi Mano Nossa, mano Eu odeio esse cara, véi Ele é muito torto, véi Mano, é sempre o Peron, véi Cuidado Nossa, vai entrar direto Mano Olha o Peron, velho Na moral, véi Não é possível Mano, olha o Peron Não é possível, véi Eu falo, mano Esse cara é esse nisitaço, mano Vai dar bola, cara Vai, volta, irmão Você tá sem boost, Peron Volta Mano Mano, olha quem tá aqui, véi Meu Deus do céu, véi Ai, olha quem veio Mano Boa, tiro de um? Boa Boa Eu shipero Não entendi, véi Vai, onde? Peron Olha, olha, olha Olha quem tá aí Que isso, véi Eu fiz um pulgo na parede, véi Vou bampar Ele tá parando Mano Mano Não é possível, véi Eu peguei o boost, peguei o boost É o maior do mundo É o Zen 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 Ai, ri Nossa Foi Ele errou Eu tomei ele Impostor, impostor Calma, tem de boa, tem de boa Vou bampar, vou bampar, vou bampar Você, você Agora não tem como errar Você é louco, véi Ele lá tava rápido e sem Com ângulo meio ruim, mano Agora Segurei ele um pouco Cuidado Ele vai Ele vai Tá fora Boa Meu Deus, tava dentro, mano Ai, meu Deus Alô, tô zerado, tô zerado Ele, ele, ele Boa Vem, Peron, vem Ai, mano Não matei, véi Ah, dá o Peron Não sei o Peron mesmo, véi Peron, pega Ele veio Oi Pra mim Nossa Boa Não sei o Peron, véi Ele quer trolar Ele quer entregar, véi Traz Checa aí, checa aí Não Só o Peron Você contra o Peron, hein Calma De boa, de boa Mano Mano, o cara vai em tudo, véi Calma, ele fez merda Ele não dá mais um X1, hein Você e o Peron Muito tempo, véi Muito tempo Nossa, nossa Que isso Que isso, véi Que isso, véi Vai, Peron Não tem essa bola, cara É, é É, é É, é o Z Ah, maneiro Menos pior, véi Ele foi meio esquecido Mesmo, véi Eita, porra Errou, né Errou, no meio É, que ele é o Peron Ninguém, viu Meu Deus Oxi Meu Deus Meu Deus É que pese aí, ó Nossa, quase Double tap Foi ninguém Ai Quase, quase, véi Calma, o Peron Que isso, véi Tá bom, fez dois aí Toma Toma Meu Deus Meu Deus É, eu acho que a gente tá kit agora, né Calma, é Agora tá um a um Ui Nossa Caramba, eu não sabia que você tava jogando que nem o Zinho, véi Ui Quase igual, né, mano Parece Tirei, tirei Tô na back Meu Deus Nossa, que save Tirei Pega o boost Pegou o goleiro, tá open Ah, não faço nada Nossa, o outro foi Nossa Ai, meu Deus Nossa, véi Pô, que eu deixei Mas o outro Pegou Foi Nossa, que chute Nossa, isso foi um passe Que isso Não, agora foi Esse passe foi 5% calculado, véi Eu não queria marcar o gole, não, véi Olha Cara, pega Ele vai Ah, foi, já não quis Nossa, ele pegou ainda, véi Tá solo aí Nossa, outro veio e eu não vi ele Pegou? Entreguei Ele não veio Caramba, mano Oh, que que é isso, véi Toma um Nossa, vai Tô open Ah, ele chega a tempo, né Não Deu um toquinho só Ai, o rio Meu Deus Fire, fire, fire Não é possível Nossa, véi Não, não é possível Ó, mentira daqui Não, não, não Jorge Maclador Eita, perola Sabe que esses nomes aí Eu olhei pra um cara chamado Jorge Maclador Esse nome é famoso, véi Nossa, véi Tô chutando bem Backpads aí pra você Nossa, subiu bonito Subiu os dois No cantinho Toma Ai Os cara tão com medo de você no ar Você viu, véi Você viu que dois Você viu Olha, olha Respeita, né Ó Nossa, ele matou, véi X-Wing Tá lá, pega num Que isso Mano Ó, não é possível Que eu tô jogando Eu pego, eu pego Opa, opa, opa Bom dia Nossa, peguei Nossa senhora A bola me futeu Peguei o boost Não sei o boost Tampei ele Faz nada, o outro Nossa, meu Deus Mano, na moral Meu Deus Tá open, Alan Mano Mano Mano, que que esses caras fizeram Mano, o cara vira lenda Daí do nada Os caras fazem isso, véi Esse gol que o cara ia fazer Foi Aí jogaram bem Aí tão jogando bem Vem Só você Um cantinho Ah, ele pegou Ah, eu virei My bad Tirei Nossa, véi Nossa, que ele é do bump Pego, tranquilo Tranquilo Ai Eu tentei ajudar Não deu tempo, véi O cara me bampou Ele me atrapalhou Se eu não me acerta ali Eu pego Oi Nossa, peguei Passou ali Vou dar a volta aqui Pega o boost, vai nascer Nossa, nasceu logo depois Que isso? Entrou? Entrou Tava zero Pra que boost, né, véi Pra que não sejam eles, mano Ah, não, véi Mano, do céu Cara, esse peron não dá, véi Na moral, mano Direitinho, direitinho Porque o final de dia ele ser esse aqui, véi Deixa eu, deixa eu Boa Pegou Tão jogando bem Tão jogando bem Bora Bom dia, peron Não, vou tomar de peron aqui também Eu fui Eu também, aí ó É, assim que ele joga Que isso? Vai, pega lá, peron Que isso? Vai, joga assim, chato pra cá Já tinha dado pré-jump lá do outro lado, mano Opa Olha lá, olha o cara onde já tava Mano, impossível Nossa, aí O peron foi? Foi Ah, mano, é o melhor do mundo, véi Ganhei, hein Ah, não dá Pega o boost? Tá zerando Calma, ele... Que... Que isso? Tudo gol Boa, boa, boa Tá Tirei do peron Toma na frente Qualquer coisa Se quiser dar uma bica Fazer um fake Pode ir Só track Tirei do peron Bumpei um pouco o peron Capotei o peron Tô zero Tô zero Eu pego, eu pego Ai, não pego não Faltou o boost Tá, vamos ver o que o peron vai fazer É Que isso? Ele te matou ainda, véi Uhum Meu Deus do céu Mano O cara não se eu te matei ainda, véi Sai daqui, bolinha Ui Nossa Foi mal Tirei boa Tirei boa Tirei boa Tirei boa Tirei boa Tirei igual o peron Fator peron É síndrome de peron, mano No nome disso Toma peron É, acabou Agora... É que acabou A gente não perde a mais pra eles, véi É só jogar igual o peron, mano Em todas as bolas Mano, literal, véi A meta pra ficar bom nesse jogo É jogar que nem o peron, véi Pô, esse tá legal Que ele tem tag de torneio, né? Você viu ali, ó E esse é o conflit, véi Ai, meu Deus Nossa, eu fui olhar pro outro monitor Esse cara, eu fui pro algum dia, mano Esse é o elite, é de pro? É bem antigo, mas ele é de pro Pode ir Que isso, é zen? Ai, não foi pro Quando ele veio Toma Meu Deus, ele pegou Nossa, tô zerado, véi Nossa, mano Mano, é possível, véi É, é o peron Ai, mano, eu trolei, véi Podia ter voltado Nossa, o peron voltou, não entendo Nossa Ele vai, ele vai Ele vai Nossa Vai Um cantinho, pode pegar o boost? Nossa, roubei teu Tem tempo, tem tempo Ele tá aí Tem tempo, né? Pode ir primeiro Foi ele, o peron foi Foi, não Mano, mano, não é possível, véi Não é possível, peron Ele tá indo, peron, tá? Mano Nossa, tu foi Boa Meu Deus, velho, quase Foi Aí jogou bem Aí jogou bem Aí jogou bem Só tu Só tu Ah, daí ele não dá mais Que isso Tirei, tirei Tá fora Calma Pode ir Boa, boa, boa Ai, tomei bump Tá bom, vem, mano Vem Ai E pega Nossa Achei fraquinho, vem Tá de boa, tá de boa Levar pra longe do peron aqui Boa Boa É que acabou, peron Pra próxima, né? Eu vou ter esse replay, véi Olha isso Nossa, véi Nossa Cuidado Eu dou isso, véi Achei que ele ia dar fake, ele não deu Tirei Continua, continua, véi Se quiser Ah, eu voltei, eu voltei Ah, então fui, véi Aqui eu também fui Nada Pera, eu tento ir me bater, véi Deixa eu marcar não, véi Deixa eu marcar não Meu Deus Meu Deus Vai ser gol Nossa, quase Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah